Rafinha Bastos processado por Vanessa Camargo, cria nova polêmica com a cantora. Rafinha Bastos se envolveu em uma nova polêmica com Vanessa Camargo. Após perder um processo contra a cantora em 2011, por ter feito uma piada sobre ela, o humorista voltou a provocar a filha de Zezé de Camargo neste sexta-feira no Twitter. Rafinha compartilhou no microblog um post feito por Vanessa em que a cantora brinca estou morta. Rafinha responde o comentário de Vanessa usando emoji com duas mãos para o alto, muito utilizado quando alguém está celebrando algo. Entenda o processo. Vanessa e o marido, Marcus Buais, entraram na justiça contra o ex-apresentador do CQC após ele dizer, durante o programa ao vivo, que comeria Vanessa e o bebê que ela esperava. Rafinha perdeu no primeiro julgamento e sua defesa entrou com recursos. O humorista foi condenado a pagar 150 mil reais.